Você conhece o professor Rodrigo Sacramento? Aposto que sim. Olha esse vídeo. Óreo! Biscoito óreo, um real! Biscoito óreo, não! Professor Sacramento da óreo! Quantos anagramas possuem a palavra óreo? Yey! A letra A, a letra B, a letra C. A cabecinha de biscoito óreo. Eu não sei matemática, então cala a boquinha, deixa eu te libertar. Olha só que coisa linda. Vai cair essa questãozinha no Enem. Tu vai ficar enlouquecido, enlouquecida. Então presta atenção. Quantos anagramas? De quantas maneiras? Fala, minha família! Professor Sacramento na área, André, minha amiga! Olha ele aí! Que máximo! Coisa linda, minha família! Cheguei! Muito bem-vindo! Olha que honra ter você aqui, Rodrigo Sacramento! Honra minha! Já entrei aqui de forma explosiva, minha família! Você que me conhece, já sabe, né? Professor Sacramento na área! Muito bom! Muito obrigada por vir aqui conversar com a gente. Grande prazer! Prazer todo meu. Assim que você fez o convite, eu falei assim, não posso perder essa oportunidade. Muito obrigada! Então conta pra gente essa maneira que você começou aí a viralizar na internet. Ele tem o canal Plantão do Matemático e tá aí presente com milhares e milhares de seguidores no YouTube, no Instagram, no TikTok. Agora me conta, Rodrigo, como é que começou essa... É, eu observei que eu precisava gerar uma conexão com as pessoas. Então, o conteúdo em si, ele é a parte mais importante. Só que, como a matemática, as pessoas têm muito medo, então eu falei assim, eu tenho que utilizar algum recurso pra poder amenizar e conectar. Então, eu estava numa festa no colégio, com os meus alunos, uma festa que era a festa do Bob Marley. Aí eu fui e coloquei, todo mundo botou a peruca do Bob Marley. E aí uma aluna falou assim, hoje é o dia de você gravar? Eu falei assim, sim. Por que você não faz fantasiado? Eu falei, é verdade, Bob Marley. E aí eu fui e falei assim, vou tentar gerar esse gancho. E aí gerei esse gancho e o vídeo explodiu. Eu falei assim, é um bom caminho de conectar. Aí eu comecei, semana após semana, eu comprava uma fantasia. Eu comprei uma fantasia de Naruto, inclusive tem um vídeo que viralizou demais de Naruto. Milhões de vídeos. Milhões de visualizações. Explodiu no TikTok, nas redes sociais. E Naruto. Aí fiz uma brincadeira também, simulando um biscoito Oreo. Como é que foi? Eu me acabei assim, meus alunos sempre brincam, né? Eu falo assim, essa cara que é linda e tal. Aí eu fui, botei uma pastinha de dente e fingi que era um biscoito Oreo. Falei, biscoito Oreo? Não! Aí bateu três milhões de visualizações. Nós sempre geramos essa conexão. E aí eu dou esse gancho. O que eu faço? Eu pego, faço essa brincadeira para iniciar já num nível altíssimo de engajamento. E aí, quando eu prendo a audiência, eu vou e coloco realmente o conteúdo que interessa, mostrando que a matemática, ela é uma disciplina, incrível que pareça, ela é fácil. Porque o problema da matemática é justamente a parte básica. Como as pessoas têm dificuldade na parte básica, às vezes as pessoas têm dificuldade, já começa na tabuada. A pessoa não quer guardar a tabuada. Então, quando ela quer guardar a tabuada, por consequência, quando chegar para ela fazer divisão, ela não vai conseguir fazer divisão. Então, todos os meus alunos, tanto online quanto presenciais, eu pego e ensino primeiro essa parte da tabuada. Reforço, quando chega alguém para mim, eu tenho dificuldade de matemática. Aquela pessoa que chega e fala assim, eu sou de humanas. Olha, isso de eu sou de humanas eu acho tão engraçado, porque as pessoas às vezes até falam com certo orgulho. E eu não sei nada de matemática, eu sou de humanas. E eu fico pensando, gente, matemática é tão básica para a vida do ser humano. É como se você chegasse sobre o português, sobre a linguagem e falasse, ah, eu não sei nada de escrita, eu sou semi-analfabeta, afinal eu sou de exatas. Ninguém fala isso. E com a matemática tem essa situação, como se gostar de matemática fosse para privilegiados, para mentes especiais.